Quem compreende a lei da semeadura descobre o poder da vida plena, pois entende que toda ação provocará uma reação. A semente, quando cai em solo fértil, se transforma numa planta grande e vigorosa. Da mesma forma, a palavra de Deus cresce dentro de nós, aumentando a nossa fé. Decida hoje semear palavras, atitudes, oferta, serviço, disposição e, por muito mais simples que pareça, trará uma colheita poderosa de grandes frutos. Amém.